Vem comigo agora no Balanço Geral, vou acionar o Leonardo Gonçalves, que está ao vivo aqui. Um homem assaltou uma farmácia... Não, não. Isso é verdade, Zeca, esse negócio? Olha, tá vendo esse camarada aí? Ele foi lá, olha aí, tá, foi lá, aquela coisa toda. É um assalto, é um assalto, é um assalto. Assaltou a farmácia, levou dinheiro. Só que depois, ele voltou na farmácia... Pra quê, Léo? Boa tarde pra você. Comprar de pirona, Oloares. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, esse camarada aí, esse bandido, ladrão, ele anda fazendo muitas vítimas na região norte de Anápolis. Pra você ter uma ideia, em uma semana, eu estou aqui agora nessa farmácia, em uma semana, ele assaltou pelo menos uns dois supermercados, Pamonharia e esta farmácia onde eu estou aqui. Mas não adianta ter câmeras de segurança mais não, viu? Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança e o modo em que ele chega é sempre do mesmo jeito. Com máscara, capacete. O Carlos que vai explicar pra gente, ele é o dono da farmácia, como que esse assaltante chegou aqui, o que ele fez, o que ele pediu? Bom dia. Ele chegou às oito horas da noite e abordou o nosso funcionário e pediu uma de pirona. Assim que o funcionário foi pegar a de pirona, ele sacou da arma, né? E pegou minhas funcionárias e reuniu aqui tudo no cantinho e anunciou o assalto. E a todo momento, né? Falando ali que estava a arma em punho, que era para os meninos ficarem quietinhos e não reagirem, senão ele iria atirar. O que ele levou? E aí ele foi levar o celular dos funcionários, da farmácia, né? Três celulares e dinheiro da funcionária que estava no celular e levou o dinheiro do caixa também. Ele prendeu os meninos na salinha de injeção e em seguida tinha uma caixinha de som também, levou a caixinha de som e saiu em seguida montado uma moto e foi embora. Inclusive, Carlos. O que fica mesmo é o susto, Eduardo. A gente está todo mundo assustado aqui na região. Nós temos vizinho, o dono da pamaiaria está assustado, clientes aqui, idosos, muito assustados, não está vindo na farmácia, que estão assustados. Aí ontem à noite, a farmácia, a nossa vizinha, que também foi assaltada, nove horas da noite, com o mesmo modo operante do rapaz. Pois não, Olores. Não foi depois que ele pediu a de pirona, né? Ele chegou, pediu a de pirona, quando foi ser atendido, aí que ele anunciou o assalto, né? Justamente, foi quando ele chegou aqui, já estava com capacete e máscara, ele pediu a de pirona. Quando o atendente foi pegar o remédio, ele anunciou o assalto, sacou a arma, então ficou com a arma apontada para os funcionários até praticar o furto. E como a gente estava falando agora há pouco aqui, o Carlos estava explicando, além de assaltar essa farmácia, ele assaltou na mesma semana, nessa semana, supermercados, pamonharia, e ontem à noite voltou a praticar assaltos aqui na região. Uma outra farmácia foi do mesmo jeito, já que o Carlos faz parte de um grupo de donos de farmácia, né? Isso, grupo de farmácia aqui no Jardim do Pirineu, fica mais ou menos a 400 metros daqui, ele entrou no mesmo modo operante e fez o assalto igualzinho, praticamente o mesmo capacete, a mesma roupa, do mesmo jeito, igualzinho. Como fica a sensação de vocês aí com essa falta de segurança aqui na região norte? A sensação, a gente fica assim, a gente não pode fazer nada e ninguém faz nada e a gente fica inseguro, né? E automaticamente farmácia é um lugar que vai muito cliente, muito idoso, eles também ficam muito inseguros, né? Aí tem muitos clientes que mesmo que não estão vindo na farmácia, estão com medo, né? Essa questão psicológica também abala muito os funcionários. Exatamente, os funcionários também estão abalados com a situação, que a gente não está acostumado com os outros apontar uma arma para a gente, né? A gente fica muito triste, ao mesmo tempo fica inseguro, né? Pois é, Lóis. Os funcionários aqui, também o Carlos, que é o dono, eles estão assustados com essa onda de violência, esse assaltante que tem praticado vários furtos e roubos aqui na região, usando sempre a mesma arma, uma pistola, né? Isso. Com detalhe prateado, dourado em cima e sempre vai de capacete e também com máscara. E fica aí o alerta, então, para a polícia militar e polícia civil. Quem tiver informações desse ladrão, é só ligar para o 190 ou para o 197, Lóis. Então, se você sabe quem é esse bandido aí que chega normalmente pedindo uma mercadoria, né? Enquanto o funcionário vai pegar e ele anuncia o assalto, ligue para a polícia. O disco de denúncia da polícia civil é 197, da polícia militar é o 190. Logo, logo eu tenho certeza que os policiais de Anápolis e o pessoal da CPE, o pessoal aí de vários batalhões aí, logo, logo o pessoal vai colocar a mão nesse camarada aí. Aí nós vamos deixar ele famosinho, que ele coloca máscara, capacete, ele entra aí, ó, anuncia o assalto e faz o limpo. Obrigado, Léo. Vamos continuar cobrando e esperando que a população ligue para a polícia e conte quem ele. Ah, mas está com o rosto tampado. Às vezes você conhece o seu vizinho até pelo andado, até pelo jeito de andar.